Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Enfermo e crução Pro rico e pro pobre Um só coração Então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então não Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Tem que é o Natal E um ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem A festa cristã A festa cristã E um ano novo também A festa cristã O ano termina e nasce outra vez Hiroshima, Nagasaki, Neroa Neroa Amém.